Olá, sejam bem-vindos aqui ao canal Meio Retro, um canal eclético, eita caramba, quase que não sai. Temos novidades no YouTube, vamos passar aqui para o trabalho para que você possa entender. Estamos aqui na área de trabalho e eu vou acessar aqui a página do canal Meio Retro, prestem atenção no que vai aparecer. Ó, prestem atenção, vou dar uma pausa aqui. O meu canal aqui, e isso aqui funciona no desktop, notebook, no celular não funciona em parte assim, tá? O que é que está acontecendo? Temos aqui o vídeo que eu coloco inicialmente, né? Ele já carrega automaticamente, mas aqui embaixo temos essa novidade aqui, ó, para você. O que é esse para você? Né, eu vou colocar o link, né, você vai clicar aqui, em alguns canais estão aparecendo e outros não. No celular não aparece. Bom, isso para o canal Meio Retro vai ser uma coisa muito boa. O que significa isso? Que o YouTube vai apresentar, de acordo com o perfil da pessoa, os vídeos que há no seu canal para aquela pessoa assistir. Como o meu canal é eclético, eu atinjo diversos, diversos gostos. Para mim vai ser ótimo. Todavia, entretanto, porém, o que acontece? Dentro do desktop, você tem aqui pesquisa. Se eu pesquisar qualquer coisa aqui dentro do desktop, nessa aba, os resultados serão relacionados ao meu canal, como deveria ser. Afinal de contas, você está pesquisando no canal da pessoa. Mas se você observar, se você entrar no meu canal, qualquer outro canal, ou no seu canal, e você fizer pesquisa pelo celular, o YouTube, sem vergonha a mente, não vai apresentar os resultados do seu canal. Vai botar um ou outro resultado do seu canal e vai divulgar o canal de outras pessoas. Ou seja, o nosso canal fica servindo para divulgar material de outros canais, em vez de apresentar o resultado dos nossos canais. Entende? Bom, aqui no desktop, essa função, como vocês estão vendo aí, para você está aparecendo. Ela não aparece, não aparece no celular. Mas se aparecer e ela tiver, no caso aqui eu deixei habilitado, tá? Essa função. Se aparecer e ela também estiver sendo usada, como é a pesquisa para divulgar vídeos de outros canais, eu vou desabilitar. Sou eu. Isso sou eu. Porque eu acho isso, desculpa a expressão, uma sacanagem. Porque se a pessoa está fazendo pesquisa dentro de um canal, os resultados têm que ser relacionados ao canal. E funciona desta maneira, no desktop, mas não no celular. Vai estar na descrição do vídeo, vou clicar aqui, para o Saiba Mais. Você vai estar com o link que não está aparecendo para todos, já para você saber como é que funciona essa novidade que está em teste no YouTube. Ok? Bom, gente, esse é o vídeo de hoje que eu queria mostrar para vocês. É uma função interessante para mim, que tem um canal eclético. Porque você não assiste só uma coisa. É impossível você só assistir uma coisa na internet. Impossível. Você pode gostar de eletrônica, você pode gostar da palavra de Deus, você pode gostar de política, mas você não quer sempre ouvir a palavra de Deus, você não quer sempre ouvir política, você não quer sempre ouvir sobre bicicleta, por exemplo. Porque eu gosto muito de bicicleta. Isso não é isso, entende? Mas, então, esse é interessantíssimo. Esse para você. Ele vai apresentar dentro do conteúdo do seu canal, de acordo com o perfil, os vídeos que existem, de acordo com o perfil da pessoa que está se acessando. No meu caso vai ser muito bom, tá? No meu caso vai ser muito bom. Mas é só para quem acessa o canal das pessoas. Tem gente que não acessa o canal, só quer ver aquele vídeo e vai embora. Mas eu gosto de acessar o canal. Eu quero ver quem é a pessoa, conhecer mais o conteúdo dela. Eu gosto de ver a arte gráfica do canal. Ok? Bom, encerro por aqui esse vídeo. Muito obrigado, né? Até hoje, que dia é hoje? É quinta-feira, né? É dia do lixeiro. Tenho a lembrar disso. Hoje é quinta-feira. Quinta-feira, dia... É dia 9. Quinta-feira, dia 9. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. E lembrando que eu estou colocando vídeos agora das minhas pedaladas pelos bairros às 8h27 da manhã, todos os dias. Tchau, tchau. Tchau, tchau.